Música Música Bem galerinha, salve salve Roosevelt aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World Mais Monster Hunter World Aí pra vocês, Iceborne galerinha Com mais uma buildzinha aqui De martelo Build de Hammer Bom galerinha Montei uma buildzinha aqui de martelo Pra tá encarando aí A Namiele É uma build aqui que eu montei Pra encarar a Namiele galerinha Belezinha, então eu vou tá falando aqui Da build, eu mostrando a vocês e logo em seguida Tá encarando a Namiele Mas lembrando a vocês, aquele recadinho aí da hora Não esqueça da chinelada no joinha galerinha Não esqueça daquela bela chinelada Quem puder compartilhar meu trabalho Chama os amigos para virem conhecer meu canal Se gostaram e se inscreverem Eu agradeço de coração E lembrando também que eu faço lives aí A partir de 17 horas, sexta e sábado Belezinha galerinha Dito isso Bora lá conhecer a build Bom, na build galera Eu tô utilizando o martelo touro da Saf Com elemento ali, com status Perdão, com status explosivo A Namiele Ela recebe também Status de explosão Ela é fraca A status de explosão O elemento fogo Mas nessa build aqui Eu resolvi utilizar status de explosão Então eu tô utilizando aqui o martelo touro da Saf Fijiva Tem um ataque de 1492 Afiação branca Afinidade de 15% Elemento Estato de explosão Seria o certo se eu botar status explosão ali galerinha Porque Estato Explosão é status Não é elemento Viu Explosão é status Então Tá ali com 380 Engaixa nível 4 dela As habilidades dispersas que eu botei Foram aquelas ali Mais efeito de status Anormais Né Eu botei 3 ali 2 ataque E 2 aumento de ataque galerinha É Na Na terra de guia Aumento de afinidade E também mais elemento status Que é a única coisa que eu fiz Né Eu não aumentei mais do que isso O amuleto Amuleto de mestre Nível 5 Manto temporal E manto de impacto É o que eu tô utilizando aqui E tô utilizando aqui Praticamente o set completo Do fatality galerinha Então tô utilizando aqui 5 partes aqui Do fatality Né Gama e alfa Né Bom Utilizando aqui 4 partes Do fatality galerinha A gente confere o fio navalha Tiro extra real Mais 100% de vida e vigor No início após o desmaio Isso é bem legal Então estamos utilizando aqui 5 partes aqui Do fatality Beleza galerinha E bora lá falar de cada uma parte De É Cada parte né Do set aqui O elmo Temos resistência a atordoamento Que eu acho bem legal O bloqueio não nos interessa Né A resistência a atordoamento Nível 3 É O engaço nível 3 2 Engaço nível 2 O peitoral aqui Estamos utilizando aqui Né É Com exploração de fraqueza nível 1 Tempo de esquiva nível 1 E 3 Engaço nível 4 O avan braços alfa Eu achei interessante Pelo fato de ter artesanato Tem artesanato nível 3 Exploração de fraqueza nível 1 O engaço nível 4 Nível 1 Aqui no No farpa de dragão beta mais né Temos aqui Olho crítico nível 2 E 3 engaços ali Níveis 4 E pra fechar as perneiras Né Aqui do fatality alfa mais Pelo fato de ter Artesanato também nível 2 Então tem no máximo artesanato Fora tem a preta que vai nível 1 E 2 engaços ali Níveis 4 galerinha Tá aqui o set que eu utilizo Todas as partes aqui do fatality Belezinha Fala nisso A minha defesa de 991 Menos 5 fogo 10 água 10 raios 0 gelo E menos 20 de dragão Galerinha Negatividade ali de dragão E fogo É Bom Os adornos Vamos para os adornos Aqui no martelo Eu tô utilizando uma joia de explosão Mais 4 No elmo Desafiante Atenuadora e desafiante No peitoral Proteção 3 proteções desafiante No avambraço Vitalidade crítica E 1 ataque Aqui no cinturão 2 vitalidade 2 crítica E 1 ataque Também mais 4 E para fechar as perneiras Joia de explosão Mais 4 Ataque glutão E nos mantos 2 ataques 2 desafiante Galerinha Então estão aqui os adornos Que eu utilizo nessa build E as habilidades Ficaram daquele jeito ali Olho crítico 7 Artesanato 5 Agitador 5 Reforço de ataque 4 Ataque de explosão 4 Resistência Atordoamento 3 Vida Reforço crítico Explosição de fraqueza Níveis 3 Bloqueio 3 Benção divina 3 Tempo de esquiva 2 Glutão Nível 1 Galerinha Tá aqui É a nossa build Né Pra estar encarando Na minha L E bora lá Vamos lá Pra vocês verem aí A build em ação Belezinha galerinha Então bora lá Vem comigo Bom galerinha Na minha L Está descendo Aqui Né Eu vou tentar já pegar Ele bater na parede Com a cabeça dela Mas ela vai dar uma berradinha Eu acho que eu vou deixar Ela vir pra cá Deixa eu atrair ela pra cá Isso Aê garota Pronto Já começa batendo Com a cabeça do bicho Na parede Eita Errei 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 tudo Errei ali Pega 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 isso Ah Muito longe Bom Errei tudo ali Não consegui acertar Fui com muita Muita sede ao pote Galera Mas vamos continuar Begando aqui Vamos continuar A pegada Opa Na minha L É mais chatinha De utilizar Martelo Galera Porque ela Ela fica muito Ativa mesmo Ela é mais chatinha De utilizar Martelo Sinceramente Eu não gosto muito De utilizar Martelo Nela Não Eu prefiro Arco Ou fuzil Arco Mas Pra quem gosta De martelo Não Não Sou muito Fã Ela é Bem chatinha Vou aproveitar Vou pegar Isso aqui Mas O nosso Ataque Tá legal Tá com Bom Dano De explosão Ela é bem Chatona Bem Vem chatona Galerinha Bastante Mega Poção Viu Bastante Mega Poção Porque Ela não Para Vou tentar Agarrar Ela Tentar Pegar Ela Aqui Puxa Vida Eu não consegui Nula Fruta Galera Nula Fruta É bem Viável Aqui Viu Nula Fruta Porque Senão Vocês vão Ficar Com Estátua Aqui De Água E É Chato Pronto Agora A gente consegue Acertar a cabeça Dela de boa Galera Aê Garota É Tá passando Direto Não sei Que tá Vendo Não Eu tô Passando Direto Oh Louco Eu vou Ter que Caminhando Agora Vou Caminhar Porque Tô Errando A cabeça Estamos Errando A cabeça Aqui Eu vou Ter que Caminhar Galera Você Que tá Vendo Não Mas Tá Passando Direto Que coisa Não Acabaram as pedras Não Tem mais pedrinha Aqui Vou Deixar Ela Aterrissar Que Eu vou Tentar Pegar Ela Bater A cabeça Dela Na Parede De Novo Eita E Aê Vai Aterrissar Não Fia Obrigado Vamos 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 Vai Agora Vai Agora Aê Aê Agora Foi Status Explosão Tá Funcionando Que Uma Beleza Como Vocês Podem Ver Galerinha O Artesanato Nível Máximo Ajuda Bastante Ajuda Bastante Ali Estão Vendo Ali Que A Nossa Fiação Da Arma Tá Bem Legal Bem Bacana Bem Bacana Ela Não Se Mexeu Muito Ainda Ela Não Se Mexeu Muito Então Aguenta Bem Aguenta Bem Queria Montar Nela Mas Eu Não Estou Conseguindo Montar Ah Bichinha Fica Quietinha Para Eu Montar Em Você Aê 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 o elemento de explosão tá uma estátua de explosão tá uma beleza galera e eu aguinho aqui bom quando ela fizer isso bota o martelo na nas costas daquela jogadinha no chão galerinha que vocês vão sair de boa disso vou pegar esse daqui que eu vou bater com a cabeça dela na parede de novo tem várias partes dela aqui no chão que eu não tô pegando né mas que eu vou pegar isso aqui tesourozinho também mas tá aí galerinha a nossa fiação da arma bem bacana artesanato ajuda bastante né como vocês podem ver a fiação da da arma tá beleza o ataque tá ótimo a resistência também tá muito boa a não ser resistência água né se vocês tiverem incomodado vocês podem botar aqui uma joia dura resistência água que aí já não vai ter né esse elemento a água aqui é enchendo o saco né aí vocês vão precisar usar uma fruta né pode botar também resistência água mas é de cada um pronto sentiu 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 uma beleza não era para ter ido na pata era para ter ido na cabeça mas já fui na pata caiu 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 e aí porque não é Vamos lá. Bom, deixa eu tomar um pote, esperar ela parar de dar esse negócio, tomar aquele pote maroto, pegar isso aqui, pronto, fugiu. Vamos atrás, vamos atrás. Aproveitar que eu fui ali para o acampamento, vou pegar mais mega poções, galera. Pronto. Bora lá, continuar na pegada, vou bater a cabaçada lá na parede de novo. Puxa, não é bem que não pegou. Eu queria que ela viesse para cá, eu estou... Vem, bichinha. Eu sei. Ih, voa. Deixa eu esperar ela parar de voar. Deixa eu esperar ela parar de voar. Deixa eu esperar. Deixa eu esperar. Deixa eu esperar. Deixa eu tentar. Tá voando muito, hein, bicho? Não vai ficar quentinha no chão, não? Eita, nós! Agora é hora de atacar na parede, galera. Demorou muito, demorou muito. Agora vai. Ih, pegou na perna, pegou na pata, pegou na pata. Pera aí. Fica quieto. Agora vai. Eu acho que vai. Aí! Não! Ixi, Maria Pera aí, deixa eu sair daqui Vou pegar mais uma pedrinha aqui no chão Usar no Lafruta Essa é a hora, hein Pronto, garota Nossa, agitador, agradece Pronto, neném Martelada na cabeça, galera Aê, garotinho Ela não tá deixando eu Usar aqui, ó Ela tá toda hora atacando esse negócio Em cima de mim, ela não consegue atacar Ela tá toda hora me acertando Com esses bichos Eu quero me girar o martelo nela Mas não tá dando Não vai Tá bom, vou parar Não vou mais Não vai, ela não deixa Vamos tentar Vamos tentar Ih, tomei a bebida errada É isso aqui Tomei o negócio errado No Lafruta Pronto Pronto Bom, já tá no ruim Ah, lampeja Vamos tentar Aê Aê Mais um lampejo Bom, agora já era os lampejos Será que eu consigo bater a cabeça dela na parede? Se ela pousar aqui Eu tento Eita galera É isso aí Ainda acertei mais um Golpe Bom Agora é finalizar Galerinha Partiu pra lá Eu vou pegar de novo Isso daqui Finalizando a cabeça Batendo ela na parede Então é isso aí galerinha Uma bela build aí Com elemento Com status, né Estátua explosão Não é elemento É status Explosão Galerinha Estátua explosão Né A bela buildzinha aí Com status Explosão Bem bacana Com bom dano Boa resistência A única coisinha mais chatinha Entre aspas Né É aquele Ataque de água dela Né Aí vocês tem que utilizar Uma nula fruta Mas Se vocês quiserem Pode estar utilizando aí Resistência A Resistência água Que ajuda bastante também Ajuda bastante Né Mas é isso aí Bora lá Pra finalizar Ok Vou catar isso aqui Eu acho que eu não tenho Barril, né Que pena Não tem barril Infelizmente Eu esqueci de equipar Mas não tem problema Daqui A gente já pega ela E bate na parede Bora lá Ih Errei de novo Tá passando direto O martelo Não sei porquê Tá passando direto Que loucura Opa Deixa eu recuperar O meu life Opa Não consegui Agora vai Mais um pouquinho Pronto Tá aí Galerinha Na minha Ela é batida Uma buildzinha Legal De martelo Pra tá encarando aí A dona Na minha Ela Né De status aí De explosão Bom Pegamos aqui Eu acho que eu já catei tudo Né Aqui também eu peguei Ah não Falta aqui Ok Galerinha Finalizamos aqui Com a nossa Bela buildzinha Aqui Essa nossa build Aqui De martelo Estátua Explosão Bem bacana Bem eficiente Contra na miele Belezinha galerinha Então é isso Valeu E até a próxima Valeu E fui